E essa é Premiere e eu tenho o prazer de apresentar Vecchiato Móveis. Aqui você encontra tudo pra cozinha, copa e banheiro, né Vladimir? Tudo, tudo que você quiser. E facilita em até 3 vezes, é isso? 3 vezes, sem juros ou 15% de desconto à vista. Olha só o que você encontra aqui, o Eberaldo tá mostrando pra vocês. Tem até mesa pra criança, olha só. Pra você montar sua cozinha, almoçar, jantar também. Exatamente. Tem, criança tem vez aqui. Bom, e agora tem um grande lançamento, uma grande novidade. Vem cá Vladimir, que a gente vai mostrar pro pessoal. Gente, é uma banqueta pra banheiro. Eu não conheço, eu conheci aqui agora. O Vladimir me mostrou, né? Eu fiquei impressionada, é muito interessante. Então conta pro pessoal o que significa essa banqueta pra banheiro. Isso é o seguinte, Cris. Hoje você nunca mais vai cair dentro do banheiro durante o seu banho. Você então vai tomar seu banho completamente tranquilo, com 100% de segurança, com 100% de conforto. Ótimo, quer dizer, é ideal pra idosos, pra uma pessoa que tem algum problema, ou até pra quem não tem. Alguém quer se depilar, uma mulher, ou alguém quer sentar, tomar um banho mais confortável, né? Ela abre então a banqueta, ela ficando fechada, não aparece dentro do box, não te atrapalha no banho normal. Você abre então a banqueta, senta e toma seu banho relaxante. E deu pra hospitais e até pra casas também, pra quem quiser, né? Pra qualquer pessoa que realmente queira ter conforto e segurança dentro do box do banheiro. Legal. E essa daqui tá saindo quanto? Essa banqueta vai sair a R$ 99,50 numa promoção nossa. Tá R$ 99,50. Gente, tem mais promoção aqui. Vamos passar pra cá. Vem cá, Vladimir, que eu quero mostrar pro pessoal aqui o que você encontra de mais variedade aqui na Vecchiato. Essa mesa, por exemplo, ela é pequenininha, parece, né? Mas ela abre, olha, ocupa um espaço pequeno, mas ela fica maior. Se vier mais visitas, acompanham quatro cadeiras. É uma mesa informe que tá saindo quanto, Vladimir? R$ 80,00 em três vezes, sem juros ou 15% de desconto em cima desse preço. Exatamente. Pois é, gente, então compra, porque essa promoção só vai até sábado, dia 10 de fevereiro. Eles estão aqui de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, na Rua Bueno de Andrade, 511, na Climação. E o telefone é 2780480 e o fax 2781812, é Vecchiato Móveis. Ligue já, 2781812. Obrigado.